Eu andava por aí a noite inteira Ouvindo um monte de besteira só pra ver o tempo passar Eu andava por aí a noite inteira Usando um monte de besteira só pra ver o tempo passar Minha namorada ficava ligando pra minha casa Perguntando por que eu nunca mais vou lá Minha namorada ficava ligando, 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 ligando Eu nunca, nunca mais vou lá Eu tô down, down Estou pensando na vida Fico olhando este horizonte Procurando uma saída Eu tô down, down Estou pensando na vida Fico olhando este horizonte Procurando uma saída Noites na pavilônia Noites na pavilônia Hoje eu sei por que você corria tanto Sinto essa fúria, essa fuga já não adianta mais Eu sinto o ódio dos sorrisos Sensação de paz Sensação de vazio Os dias parecem iguais Os dias parecem iguais Eu andava por aí a noite inteira Ouvindo um monte de besteira só pra ver o tempo passar Minha namorada ficava ligando pra ver o tempo passar Minha namorada ficava ligando pra minha casa Perguntando por que eu nunca mais vou lá Minha namorada ficava ligando, 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 ligando Eu nunca, nunca mais vou lá Eu tô down, down Estou pensando na vida Fico olhando este horizonte Procurando uma saída Eu tô down, down Estou pensando na vida Fico olhando este horizonte Procurando uma saída Noite escura Noite escura Noite escura Noite escura Noites noites na Babilônia Na Babilônia Ah Ah O Silvio dooso caído está no centro do inferno Na vida tá tudo bem Para eles não existem Orações E a única razão que se pode dizer Você encheu de todo tipo de veneno Rápido, 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 rápido ou lento Rápido, 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 rápido ou lento Letal, letal, letal Mas que condições de vida, mas que condições de vida Queremos uma vida, uma vida melhor 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 Ya, ya, ué Ya, ya, ué Ya, ué Ya, 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 ué Ya, ya, ué A CIDADE NO BRASIL